Uma dica de uma frase simples que o Dino fez, é bem interessante Tá em Mi menor a música e ele vai pro Sol maior Ele faz o Mi menor, faz o Ré 7 e Sol Ele faz isso aqui Então é um arpejo de Mi menor Primeira, quinta, cônica e terça Depois volta na escala, faz o sostenido, Mi, Ré E depois o cromatismo até o C 1, 2, 3